O meu era assim também, ele sumia, vinha do nada, aí depois sumiu de vez, aí voltou pra morrer. Só veio pra piorar, porque assim, já tava da pitada, não tem mais meu pai. Aí eu falei, suave, foda-se. Aí ele voltou, começamos a ter mais contato, morreu. Falei, que cuzão do caralho. Quantos anos foi? Você era bem moleque quando rolou? Tinha 14. Caralho, é novo. Acho que 14. Mas, tipo, foi mais fácil, assim, pelo fato de já não ter tanta proximidade pra aceitar? Não, é estranho, porque você tá na fase da escola que qualquer coisa dá treta, né? Caralho, era impressionante na escola. Hoje, se eu chamar vocês de filha da puta, vocês vão rir. Na escola, filha da puta, já dava treta. Ei, puta não, minha mãe. Não fala da família. Aí também falava do pai, o meu pai era morto. O pai dele morreu. Então era o que eu arrumava treta, mano. Os caras falavam um bagulhinho do meu pai, eu já vinha enforcando os caras. Qualquer ideia, tá? Então, mano, era uma merda por estar na escola. Só que com o tempo eu fui criando a maturidade de, tipo, caralho, vou zoar essa porra. Foda-se, meu pai é morto mesmo. Então eu zoo e as pessoas em volta ficam, tipo, caralho. E é até uma forma de conseguir lidar, né? Com a situação. Acho que é a melhor maneira. Pra muitas pessoas é com humor, né? Exatamente. E foi graças à morte do meu pai que eu comecei a gostar de humor. Então eu agradeço, né? Que ele morreu. Se ele estivesse vivo, eu tava na logística ainda. Eu tava na prefeitura. Obrigado pela sua morte. É isso. É isso. A primeira plaquinha foi a homenagem ao pai. É a plaquinha. É o Jazigo, né? A primeira plaquinha que você ganhou foi o Jazigo. Mas aí, quando o seu pai faleceu, você começou quanto tempo depois com o YouTube, assim, fazer os vídeos? O canal começou em 2011, mas o que acontece? Quando meu pai morreu, a minha mãe me deu um cachorro. Não, na verdade, quando meu pai me abandonou, ele sumiu, eu era muito pequeno. Minha mãe me deu um cachorro, falou, tá, dá no mesmo. Mais ou menos isso. Aí meu pai morreu em 2007, aí eu fiquei meio zoado e tal, arrumando treta na escola pra caralho. Mas ele voltou, como assim, ele voltou e pra morrer? Ele apareceu do nada. Ele voltou, tocou a campainha e caiu. E aí eu falei, buh! É eu que dei um tiro nele. Voltou pra morrer, né? A família tava puta com o cara. Ele voltou e, tipo assim, tentou a aproximação e tal, só que aquela aproximação merda. Que o pai tenta aproximar, o filho quer, mas a mãe não quer. Olha, seu pai vai vir, você vai falar isso, isso e isso pra ele, você não gosta dele, não... Eu falei, caralho, que porra é essa? Eu não queria falar isso. Eu não queria falar isso, só queria ficar suave. Eu prefiro ser morto, aí morreu. Então tá, meu filho. Aí ele voltou, tentou aproximar, aí ele teve... Ele foi fazer uma cirurgia, que era de aneurisma. Aneurisma, ou você fica com ele danada, ou você fica com ele, ele explode. Ou você vai mexer e dá bosta. É, ou você mexe e consegue, ou mexe e dá bosta. 50% de... 25 cada lado aí. Não, 50 mortes, 50 vidas. Aí ele foi pro lado ruim, foi mexer e morreu. Péssimas escolhas, né? Fazer o que acontece. Aí, no que ele morreu, ele morreu em 2007. Aí o cachorro que eu tinha ganho, quando ele saiu de casa, morreu em 2010. Mentira que morreu também o cachorro. Aí eu falei, caralho, tá morrendo todo mundo, pô. Que merda é essa? Aí em 2010... Puta dedo podre da sua mãe. E aí, em 2011, acabou a escola. E, mano, você sai da escola, não sobra amigo, né? Você fala, ah... Todo mundo, vou estar com todo mundo. É um ou outro. E aí, em 2011, eu comecei a escrever. O que porra é essa? Oh, David My Crime. Em 2011, eu comecei a escrever piadas sobre ele. E eu escrevia pra mim, tá ligado? Só pra eu ficar de boa. Pra zoar. Aí eu mostrava pros amigos, né? Os dois que sobraram da escola. E os caras, mano... Você tá escrevendo pra quem essa porra, caralho? Eu falei, ah, mano, só pra distrair. Não. Faz isso aqui, ó. E os caras me mostram no YouTube. Já tava, sei lá, o Ronald Rios, o Cauê Moura, a galera fazendo vídeo. Aí eu falei, ah... Vamos. Beleza, vambora. Já queria trabalhar com humor pra caralho. Gostava de atuação, gostava de cinema. Falei, bora. Mas comecei muito ruim, mano. Eu tô fazendo até uma série de vídeos aí, reagindo aos meus vídeos antigos. Nossa, eu vi um deles. Vai tomar no cu. Dos seus primeiros vídeos. Eu já mandei imprimir uma camiseta. Nunca foi talento, sempre foi sorte. Porque não dá, mano. É muito ruim, mano. E a galera ainda fica... Eu fico triste, porque às vezes eu leio uns comentários lá dos caras. Caralho, o Júlio tá zoando a melhor época dele, cara. Caralho. Ô, gente. Você tava no auge. Pelo amor de Deus, mano. Não sabia falar, não sabia expressar uma piada. Claro que eu também não sou do nível de vocês que já tem experiência de pauta. A entrega, né? A quatro. Mas eu não sabia entregar um negócio. Com edição. Não era nem ao vivo. Edição você pode repetir 20 vezes. Ah, não ficou bom. Faz de novo. Eu não conseguia. Mas é porque você só não se importava, né? Você só, tipo, ia... É. Foda-se. Antes o feito do que o perfeito. Não, se eu começasse hoje, daquele jeito que eu comecei em 2011... Porque em 2011 eu tinha muito pouco youtuber. Esquece. Não ia dar certo. Não ia, mas nunca. Mas nunca. É.